Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included em ritmo de update. Pois é, a Kley lançou hoje, dia 14, um update do jogo, é um beta test, meu, tá muito complexo esse negócio, é um beta branch do alpha preview. Do alpha early access, na verdade, é alguma coisa assim, mas enfim, a Kley liberou, tem algumas novidades, tem algumas coisinhas legais, outras nem tanto, mas espero que eles melhorem aí com o tempo, por enquanto as coisas que estão bugadas continuam bugadas, mas ok, beleza, vamos lá. Pra começar aqui a gente tem uma nova estaçãozinha, né, que é a crafting table, deixa eu até tirar ela daqui, que aqui ela tá meio conturbada ali, tá, pra quem não conhece, já ela foi resgatada aí de um mod, né, tem um mod que utiliza essa estaçãozinha aqui, é o workstation, se eu não me engano, é o nome do mod, que aí você consegue fabricar as geringonças lá pra fazer as gambiarra nos equipamentos e melhorar a eficiência, então você conseguia fazer uma sala com o mod, aí eles inseriram essa arte, é bem parecida com a arte, se não é a mesma arte, é muito parecida, tá, é muito parecida. E nela agora a gente pode craftar as máscaras de oxigênio, tá, então as máscaras de oxigênio agora utilizam mineral, tá, pra fazer, ou máscaras de oxigênio que estão estragadas, tá, como assim estragadas, Marcelo? Agora os trajes e as máscaras possuem durabilidade, então não dá mais pra fazer um traje e ficar usando ele pra sempre, tá, agora o traje com o tempo ele vai desgastando, eu não sei exatamente como vai funcionar a mecânica do reparo, mas acredito que o traje não dá pra ser reparado, eu acho que talvez depois dê, mas por enquanto o traje não dá pra ser reparado, parece que quando ele chega a 0% mesmo, você pode reciclar ele, ou algo assim, mas por enquanto ainda não dá, mas é meio estranho porque imagina, você tá, o aplicante pega o traje lá e fica com 0 de durabilidade dentro do magma, eu não sei se a durabilidade vai ser afetada pelo, é, pelo ambiente que ele tá, não sei, depois a gente vai ver isso aí com calma, por enquanto isso não importa muito, tá, temos agora as docas, né, de máscara de oxigênio, ou seja, deixaram muito parecido com os trajes mesmo, tá, temos o checkpoint das máscaras, ficou bem legalzinho, ficou com 2 de altura, né, ficou bem bacana, então você pega ali ele com 2 de altura, é, cadê, aqui a máscara, o traje normal com 3 de altura, né, a estação do ponto de secarzinho tem 4, então ficou, é 4, 3 e 2, né, a altura, né, ficou bem interessante isso daí. Nessa parte aqui é basicamente isso, vamos lá, o que mais? Agora as máscaras não aceitam mais oxigênio poluído, tá, se você trouxer, ah tá, e é claro, né, agora ela é carregada com oxigênio mesmo, só porque o cara fez o mod lá, né, pra usar a mesma máscara, acabou de, acabou com o mod do cara, todo o trabalho dele não serviu de nada. É, oxigênio poluído quebra a estação, tá, então não tentem colocar oxigênio poluído pra dentro da, da, da estação, porque senão você vai quebrar a sua máscara. Bom, e pra finalizar, as novidades restantes são referentes aos foguetes, né, foi inserido o motor pequeno, tá, o motor pequeno a petróleo, ele tem o próprio armazenamento aqui, mas eu não consegui encontrar uma maneira dos duplicantes carregarem ele. Eu não sei se eles vão carregar, é, se eles carregam manualmente, não tem entrada de, de petróleo nele, não tem entrada de líquido, também não carrega pela, pela porta de líquido, ah, falar nisso mudou a arte, né, a porta de líquido do foguete, a porta de gás do foguete, a porta de sólidos do foguete, né, mudou a arte, agora a arte é essa aqui. Então eles conectam um ao lado do outro, fica até uma animação legalzinha, aqui, tá vendo, eles conectam um ao lado do outro, tem um negocinho ali pra mostrar que é encaixado um ao lado do outro, e encaixa, por sua vez, no, na estação de foguete ali, né, na plataforma de lançamento do foguete, tá. Ainda tá meio bugado, vai mudar com certeza, eu não sei se eles vão inserir aqui a entrada de líquido, ou se eles vão colocar pra encaixar, pra entrar por aqui, provavelmente eles vão colocar pra entrar por aqui, por essa entrada de líquido, o que inclusive eles deveriam fazer também pro foguete grande, né, porque eles liberaram agora de volta o foguete a petróleo grande, né, ele não tem nenhum tipo de entrada, tá, ele não tem nenhum tipo de entrada de líquido, e voltou também o tanque de, o tanque grande, né, de petróleo, se tentar lançar atualmente o jogo ainda tá crashando, tá, provavelmente vão lançar algum hotfix aí, não esqueçam que eu tô no beta test, tá, isso aqui não tem nada a ver com a DLC comprada, isso aqui você só joga nesse modo aqui, se você quiser, tá, se você for lá e aceitar lá pra jogar no beta test, tá, tá crashando muito, tá muito estranho ainda, tá, os foguetes não tá dando pra lançar, pelo menos por enquanto, eu tô praticamente, saiu a atualização agora, eu já tô vendo tudo, provável que saia algum hotfix aí, é, entre hoje e amanhã, né, porque tá impossível, por que que eu digo que tá impossível? Porque eles colocaram de volta o tanque grande aqui de oxidante, mas os duplicantes não alcançam o meio, e eles não colocaram o pórtico de volta, então a única maneira de você abastecer isso aqui, ou é utilizando o, é, o braço aqui, né, o autocoletor, ou utilizando o traje a jato, tá, porque duplicantes a pé não conseguem abastecer esse tanque de oxidante aqui, beleza, também trouxeram de volta o, o módulo de carga grande, né, todos esses módulos aqui voltaram a ser construído com aço, tá, vou mostrar aqui, ó, aí beleza, tinha que sair aqui do modo caixa de areia aqui pra liberar aqui a construção pelo, pelo debug, vamos lá, é, colocar mais um módulo aqui, ó, os módulos grandes, tá vendo, voltou a ser construído com aço, tá, e os módulos pequenos continuam sendo construído com os materiais que já estavam antes, ó, então é mil de aço aqui pra construir o, é, a, a ala de carga grande, né, o tanque de combustível grande é cem de aço, e assim por diante, né, os módulos aqui continuam o mesmo valor, tá, o motor, é que não tem uma plataforma vazia, mas o motor a petróleo grande, ele gasta duzentos de aço, o motor pequeno de petróleo gasta metal refinado, e o motor, é, a vapor voltou também, tá, e ele gasta duas toneladas de aço, tá, tá meio estranho ainda, é, tá, eles tão balanceando ainda, eles já, já disseram que tão balanceando, que os updates vão sair agora a cada três semanas, então quando finalizar esse beta teste aqui, eles vão liberar isso aqui pro jogo, tá, provavelmente vão vir mais coisas, mais estruturas aí nessa, ainda nesse teste aqui, ainda vão vir mais estruturas, caso sair alguma coisa seja interessante, eu faço mais um vídeo, tá, é, o foguete a vapor, ele tem um alcance de seis blocos, tá, e ele tem um máximo de quatro, não, máximo de seis módulos, tá, então dá pra colocar seis módulos, tá meio estranho, por quê? Porque o foguete a petróleo, vou explicar pra vocês, ele tem um máximo de sete módulos, só que você é obrigado a colocar o tanque de combustível e o tanque de oxidante, então você fica com o quê? Fica com cinco módulos restantes, o foguete a vapor não, o foguete a vapor você só usa o vapor mesmo, e ainda sobra espaço pra, pra cinco módulos, a distância dos dois ficou a mesma, o motor a vapor leva seis de distância, e o motor a petróleo também leva seis de distância, tá meio estranho, tá meio complicado, acredito que eles vão melhorar, por enquanto é o que tem de novidade, tá, se aparecer mais alguma coisa interessante aí, eu passo pra vocês, tá, mas, pelo menos o esqueminha das máscaras agora ficou um pouco mais interessante de ser feito, né, as estações de máscara, elas utilizam o metal comum, tá, o minério pra ser feito, e aí o ponto de checagem também, então dá pra fazer early game, tá, dá pra fazer early game, elas armazenam 15 quilos, elas armazenam 15 quilos de oxigênio, e a estação armazena 50, porque ela armazena 30 e depois armazena mais 20, tá, então se não tiver, é, se não tiver máscara, ela só armazena 30, mas se ela tiver com a máscara, ela armazena 30 mais 20, beleza? Espero que vocês tenham curtido, diz aí o que vocês acharam nos comentários das novas peças, a do foguete tá muito estranha ainda, tá, não tá dando pra lançar, toda vez que tenta lançar, tá crashando, mas se aparecer mais alguma coisa legal, eu faço outro vídeo. Muito obrigado a todos, deixa aí seus comentários, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, falou! Legendas por TIAGO ANDERSON